Seguimos aqui do nosso estúdio avançado DOCA1, trazendo as notícias mais importantes dessa terça-feira pra você de casa. Já quero chamar a Lorena mais uma vez, ela está ao vivo no bairro de Tancredo Neves, pra atualizar pra gente a situação das aulas por lá. Lorena. Pois é, Silvana, a gente segue aqui, né, se protegendo da chuva, chove nesse momento aqui no bairro de Tancredo Neves, que infelizmente, né, mais um bairro de Salvador que teve aí a rotina afetada por causa da insegurança. A gente está aqui em frente à escola municipal, 22 de abril, que teve as aulas suspensas na tarde de ontem. Ao menos 180 alunos aí que foram afetados por causa dessa situação. Agora pela manhã a gente observa, né, a movimentação e a gente viu até já uma estudante entrando na escola. Ainda está um movimento bastante parado até, viu, Silvana? A gente já viu que tem alguns funcionários lá dentro, já vi alguma, uma estudante, né, especificamente entrando na escola. Mas ainda assim essa expectativa, se vai retornar ou não. Já o transporte coletivo, né, que tinha finalizado aí, colocado o final de linha lá na região do Arvoredo, já voltou a circular normalmente aqui pelo bairro, né, no último domingo. Um homem foi morto a tiros aqui no bairro, que acabou gerando essa sensação de insegurança. O transporte coletivo, né, mudando aí o seu itinerário e a escola sendo afetada aí com as aulas suspensas por causa dessa situação. A expectativa, né, que essa situação seja normalizada ainda hoje. Infelizmente, Silvana, uma realidade que a gente tem mostrado com frequência, né, a gente vendo aí imagens de Raimundo Carvalho, mostrando a movimentação na escola. Nesses últimos meses, entre julho e agosto, mais de 10 escolas tiveram as aulas suspensas por causa da insegurança em diferentes bairros de Salvador. Semana passada a gente esteve no bairro do IAPI, mas também já mostramos essa situação em São Marcos, Santa Cruz, Cosme de Farias e agora, essa semana, aqui no bairro de Tancredo Neves. Mas a percepção, né, apesar do que aconteceu no final de semana, apesar da rotina ter sido alterada ontem, né, na segunda-feira hoje, terça-feira de manhã, a gente observa já as pessoas seguindo normalmente, né, transporte público normalizado e a expectativa de que as aulas normalizem também. É com você.